Teve um marido muito alto, se você virar e recorrer Você vai te salvar Que barulho é esse? O que é? Você caiu Piano É o disco, né? É um negócio que, sei lá, parece bambu, parece bambu Uma parte de bambu Nossa, eu tenho que ficar com o nosso aqui Ah, que da hora, hein? Essa é a segunda voz Vai falar a cor Vamos fazer o som Ai, na boca mais Tá muito bom Essa pimenta abre o apetite, então a pimenta está de cima da hora